Abertura Abertura Delífagos Eles infestam essa área Eu era o capitão Eles morreram por minha causa Mas essas abominações maculam suas memórias Eu vou achar uma forma de libertá-los dessa tortura Estou determinado a isso Uma tempestade espalhou meus três navios pelo lago Isso mesmo Eles mor... Foram descansar em paz Entendo Até na morte Sou um fracasso Paz em vida você foi honrado Determinado E você inspirou leodade São boas qualidades Não acha garoto? Acho Você nem imagina quantos homens seguiram você até aqui Eu... Agradeço as palavras gentis Que sua jornada seja mais agradável que a minha Bom... Você estava certo Ele não pareceu muito contente O que o espírito deixou? Uma oferenda para um dos deuses Podemos usar? Não... Mas talvez os anões possam Não... Mas talvez os anões possam Atrás de você... Cuidado! Não... Ei... Isso não serve só para decifrar as runas de Muspelheim Também tem... Também tem uma runa de viagem Vamos visitar o Reino do Fogo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem uma runa de viagem Não tem uma viva Não tô Ouviu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que tinha uma cidade inteira embaixo d'água. Sim, rapaz. Uma cidade esqueci. Como se chamava? Ah, bem... Esqueci. Tchau, tchau. 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 Tchau.